Olá, seja bem-vindo a mais um Direto da Redação da revista Full Energy. Dentre as principais notícias desta semana, destaco a comemoração de 60 anos de Furnas. A empresa, que está em processo constante de modernização, foi a primeira hidrelétrica de grande porte a ser construída no país. Pelo sistema de Furnas, passa cerca de 60% de toda a energia que move o país. E o Grupo Mídia está preparando uma edição especial da revista Full Energy. É a Full International. A publicação, que circulará pelos grandes eventos mundiais de energia, trará um raio-x das principais fontes energéticas do país e também as grandes vantagens de se investir em energia no Brasil. Tenha um ótimo final de semana, repleto de boas energias. Valeu!